E aí, gente, hoje quem tá aqui fazendo a comprinha comigo é o doutor Gustavo. Vai, anda. Ele vai fazendo, pegando, e eu vou seguindo ele. Se eu vou pegando, seria que eu vou pegar. Eu vou pegar aqui, lá, que eu tô foco. Cadê o... Tá. Você vai pegar uma escova de dente? Vou pegar uma de criança, não. Cadê? Aquelas normais, eu quero abrir aqui a ver. Cadê a mãe também? Aqui, ó. Nesta barba. Aqui, ó. Vai de reserva, né? Sem vergonha, depois você compra, quando quer acabar, para de pau. Não tem duro, não tem duro. Não tem duro, não tem duro. Tem que levar mais um, porque... Qualquer dinheiro, qualquer mulher aqui. Gente, não sabe nem qual que é de homem, qual que é de mulher, ó. Isso aqui, o troço sabe, ó. O que que tem aí? Qual que é o morcego que te atacou? Oi, mordeu. Uhum. Então, presta atenção, se você tá batendo em trem aí, de cá, ó. Não, stop. Não, stop. Não, agora é para lá, meu bem. Pode ir, você vai passar? Vem, vem. Vem, bolacha, biscoito Mabel, creme, crack, nossa, R$15,99. Tá? Chimpa, chimpa. Gente, aqui é o mesmo daquele lobo, ele é o mesmo daquele... Integral. Integral, queridinho, é igual aqui do outro, porque tem gordura? É. Tem gordura? Não, esse tem gordura, esse é desnatado, esse não tem gordura, semidesnatado. Esse aqui é bom, né, para fazer... Aqui, olha só a bolachinha. Mais um, leva mais um? Hum? A gente viu que zoe a vida, foi barato. Bracha recheada aí, ó. Quer não? Aqui, ó. O quê? Não tem esposa, não, a filhadora do que tinha. Ah, tá. E o que tinha alguém que também achava desse aqui? Quanto que é isso? Meu Deus do céu. Tinha o que desse aqui completo, só sobrou essa grandona, resso, sumiu tudo. Não sei se a minha voz se cegou e guardou. Tô gravando, vai falar isso que o seu avô tá perechando suas coisas, ou seu manéia? Nossa. Sabão, tem que levar sabão. Só vou lavar a roupa sua, né? Não, não, não. O jeito que é, fala até se não levar. Estava, eu tô gravando? Nossa. Tô um absurdo sabão. Passando a taxa de isopor aqui, eu acho que não vai ter. Passando a taxa de isopor, mas eu acho que aqui não vai ter. Isopor? Pra quê? É. Pra levar aqueles coisas pra Goiânia. É de cá, Gustavo. É de cá. Nossa, só tem grande. Jesus. 120 litros, 27 litros. Só tem grande, só tem grande, não tem pequena. Tem não, moço? Caixa de isopor menor? Tem não. E agora? Eu tenho que comprar no outro mercado. Preciso de uma caixa de isopor. Seguei morrendo no tracklist, no tracklist. Pra quê? Para o Rafaela. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Não pega as outras coisas. Pega as outras coisas, ué. Se você não for não, olha o... Vamos aí. Pega as outras coisas. Pega as outras coisas. Vou mostrar o preço dessas escovas. R$16,99. Hum, pra dois pontas, olha. Vitamina A. Nossa, que é ótimo. Broto de bambu. Broto de bambu. Então, vamos pegar a carne. Vou pegar o café, broto de bambu. Vou pegar o café, broto de bambu. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. 2 litros Oi, tudo bem? Dá, não põe nem um quilo de salsicha pra mim Isso é um quilo não, pode pôr 700 gramas É, né? É Ai, ai, ô É, né Gustavo? Ai? Bonita as carnes Tango, cupim Pilar de peito Dússia pocicona de frango É, mas não é capaz de ser visto É uma L.O.P É 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